Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrevam no canal ativando o sininho E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre Kaique Pro O Kaique que recentemente mostrou seu físico em algumas fotos no seu Instagram E ontem ele foi visitar o árbitro central do Mr. Olympia, Steve Weinberger Que avaliou o físico do Champions e deve ter passado alguns feedbacks para ele É muito da hora ver o Kaique sendo avaliado pelo principal árbitro do Mr. Olympia Justamente para ver se ele está no caminho certo rumo ao grande show O Kaique que nos últimos dias vem fazendo uma temporada de treinos lá em Nova York Com o Sadiq Mas e aí meus amigos, acham que esse ano o Kaique Pro Pode estar entre os 5 melhores do mundo? Vocês acham que um dia ele ainda conquistará o título de Mães Olympia? Comentem aí Agora falando sobre Ramon Dino O Ramon apareceu em recente vídeo no canal da Max Titânio Mostrando um pouco da sua rotina O Ramon disse que vem fazendo dois cardios por dia nessa fase E que ele está se sentindo muito bem Ele mostrou ali um pouco dos seus filhos Algumas refeições Os bastidores de um treinão E durante o vídeo ele desabafou Dizendo que quer que o Olympia passe logo Quer a vitória E que vai calar a boca de muita gente Que insiste em criticar ele Confiram aí o que o Dino falou Ansiedade que é normal Agora dá vontade de ir né Dá vontade de viajar logo Dá vontade logo Acabe logo É Já foi muito tempo trabalhando já Tanto pra mim quanto pra vários atletas aí Várias pessoas que competiram durante o ano aí também Pra conseguir a vaga É um trabalho que a gente tem que A gente leva o nosso corpo ao limite né Esforço todo santo dia Dedicação ali E aí a gente tem que ter um pouco de descanso Tá certo E a gente espera logo que esse descanso chegue Mas a gente também espera que a gente ganhe logo Primeiro lugar pra ser mais aí Bem visto né Pelo pessoal Porque a gente faz nossa trampa galera Continua criticando Eu já nem ligo mais Porque fazendo ou não Sempre vão criticar Mas aí chegando com o troféu A gente vai calar a boca de muita gente É isso aí E uma coisa que eu lembro De você no podcast Ano passado quando você saiu do Olympia Você foi lá Você foi no podcast do tio E uma coisa que você falou O Renato perguntou O que você vai fazer agora Aí você levantou Puta cara Tô com vontade de treinar Pra ganhar Então essa é a garra que você tá mano E eu fico muito feliz de ver você sim E aí amigos Será que finalmente será neste ano Que o Ramon vai superar o Sebum Comentem suas opiniões Aproveitando o papo justamente sobre o Chris As recentes atualizações dele Chamaram a atenção do público brasileiro Pelo encurtamento que um dos seus bíceps está mostrando Claro que o Sebum tá gigante E muito bem condicionado Mas esse bíceps encurtado Chamou a atenção do público E até mesmo de importantes entusiastas Como Miguel Chaim Que fez um vídeo comentando sobre isso Confira aí Tudo que o Chaim falou Sobre o bíceps do Sebum Em um vídeo para o seu canal E tica, acha ruim Você tá procurando A mídia brasileira tá procurando Aí defeito no Buster Não sei o que A questão não é essa A questão é a gente tá analisando As imagens que ele mostra pra gente E sempre ó O braço flexionando É o braço sem tatuagem É o braço que tá bom Que cresceu inclusive Tá muito bem O outro sempre milimetricamente Escondido ali Você vê que a gente não vê muito pico Teve também uma vez Que ele fez aí uma remada E mostrou Mas o microfone da câmera Cobriu a foto Mas não nesse vídeo Nesse vídeo parece que ele finalmente Falou Cara, não sei se tem muito jeito Eu vou mostrar, vai Tem uma hora que ele vai fazer aqui Uma série De rosca Bíceps E percebam lá o bíceps No braço tatuado Como tá encurtadinho Cara Quando ele contrai Como a bolinha do bíceps Vai lá em cima Como fica quase um espaço maior Da ponta do bíceps Até o cotovelo Do que da ponta do bíceps Pra cima Percebam só Como fica bem curtinho Ele mostra mais Dá foco mais no braço Sem tatuagem Que é o braço melhor Mas por esse ano A gente consegue perceber Como que tá encurtado E até aparentemente Muito mais encurtado Do que tava ano passado Olha só o bíceps Do bíceps No ano passado Desse braço tatuado Como ele já tava Mais encurtadinho Mais bicudo É sempre um sinal De ruptura Quando tem uma ruptura muscular De bíceps Ele fica realmente O ventre Fica mais encurtado Tem um tecido cicatricial Que fica ali Quando ele contrai Realmente Fica uma bolotinha maior Só que reparem Que ele tá encurtado Mas ele não tá tão longe Do antebraço E reparem nesse vídeo Como que ele tá longe Como que faz aquela sombrinha Ali do bíceps dele E fica bem longe Do antebraço Bem longe do cotovelo Então Dá pra gente Imaginar Que possivelmente Uma possibilidade Que o duplo bíceps De frente dele Esteja um pouco Comprometido Mais do que o normal Principalmente Por uma grande Assimetria de bíceps Ele consegue esconder Isso muito bem No duplo bíceps De costas Aquela manobra Que ele faz De flexionar A coluna torácica Pra mostrar E fazer ali O dorsal Aparecer um pouco mais Isso também Isso também Acaba escondendo Um pouco O bíceps dele Porque na hora Que ele se joga Pra frente O braço Vem junto Então na visão Da arbitragem Um pouco mais De tríceps Do que Do bíceps E olha só Quando ele vai mostrar Um braço Nesse ângulo Por exemplo Que mostraria O braço encurtado Ele não mostra Sempre desse lado Sei que vai ter Muito fã Do búster Que vai ficar Bravo comigo Que vai falar Que eu tô fazendo teoria Nossa Os caras ficam loucos Né cara Mas é fazer o que Não pode ficar bravo Não tenho o que falar É minha opinião Tô querendo encontrar Uma lesão Também não tô Mas eu preciso Falar o que eu tô vendo Não posso também Tampar o ouro E fingir que não vi E olha só Que louco Né cara Esse vídeo aqui De mais de um ano atrás Quando logo antes Do olímpia Quando o rádio Tinha chegado Eles fizeram Vídeos juntos E se a gente puxa Vídeos antigos Do búster Ele quase sempre Mostrava Ele gravava Nesse ângulo Aí mostrando O braço O bíceps Do braço Tatuado Porque o deltoide Dele ali fica Redondinho O tríceps Também Até um pouco melhor Então ele acabava Mostrando mais esse Porque valorizava Um pouco mais Depois disso Foi aí que começou A surgir Alguns boatos E rumores De lesão E tal E nos últimos meses Ele não tem mais Utilizado esse ângulo De filmagem E também tem um ponto Aqui no vídeo Que ele faz Um muscular Olha como está Encurtado E como está Diferente Esse bíceps Vou voltar Para vocês verem aqui Olha só A diferença Do braço Sem tatuagem Do bíceps Como ele desce E está um arredondamento Mais uniforme Vai até embaixo E como O outro braço Como fica a bolinha Bem curtinha Como o bíceps Se encurta E termina bem antes Está lá em cima Lá no alto Principalmente A cabeça medial A cabeça curta Do bíceps Essa região Como tem uma sombrinha Como ela acaba bem antes O cotovelo está aqui Olha o tanto Que tem de espaço Até chegar no cotovelo Está pior que o ano passado A gente vai ver isso A gente vai ver isso No palco Não tem tanta imagem Assim dele Do ano passado Nesse sentido Também não costumava Fazer muito Muscular Mas ele está Escondendo esse braço Muito bem escondido Não é à toa A gente vê aqui Uma coisa mais próxima Que chegou Nem dá para dizer Que é uma pose Ele está fazendo A gente vê também Essa linha Que é aqui O bíceps Dele Onde está Que também já estava Encurtado ano passado Já tinha tido A lesãozinha lá E tal Quero muito a opinião De vocês Em relação ao braço Do Buster O que vocês acham